Mas eu queria, desde que adeus Certo é Deus, senti o desejo pra criar a terra E transformar o mesmo em matéria Qual é o problema, Deus, senti vontade Certo é Deus, senti o desejo pra criar a terra E transformar o mesmo em matéria Qual é o problema, Deus, senti vontade Querida, não sei se fico, não sei se vou Não sei se volto, não sei se tô Não sei se fico, não sei se vou Não sei se volto, não sei se tô Não sei se reflete Não sei se reflete Só pra Deus, surge o desejo pra criar batalha E transformar o abdôo em matéria Qual o problema de eu sentir vontade que elimina Qual o problema de eu sentir vontade que elimina Qual o problema de eu sentir vontade que elimina Qual o problema de eu sentir vontade que elimina Qual o problema de eu sentir vontade que elimina Qual o problema de eu sentir vontade que elimina Qual o problema de eu sentir vontade que elimina Qual o problema de eu sentir vontade que elimina Qual o problema de eu sentir vontade que elimina Qual o problema de eu sentir vontade que elimina Minha desculpa, não é o seu O cheiro do farro, o motor vibrando na lista do chúria Me resta um pecado, se você não quer também não posso fazer nada por nós Você me devora, como qualquer som que invade os meus ouvidos O custo me serve, de cada ser, de cada ser, de cada ser O cheiro do farro, o motor vibrando na lista do chúria Me resta um pecado, se você não quer também não posso fazer nada por nós Vamos até com o bonito Obrigada, gente! Obrigada, gente!